Olá pessoal, bem-vindos ao canal Resolve Tube. Hoje vamos falar sobre o Mini Smart Switch. Esse equipamento aqui que é capaz de ligar e desligar aparelhos utilizando aplicativo via celular ou Alexa ou Google Home. Tudo isso através da sua voz. Mas existe um ponto importante sobre esse aparelho e eu quero abordar aqui com vocês. Eu vou direto ao ponto. É crucial evitar conectar aparelhos de alta potência nesse Mini Smart Switch, porque senão vai queimá-lo. Quais aparelhos é esse que a gente não pode ligar? Bombas d'água, ferro de passar, máquina de lavar, geladeira, todo equipamento que use resistência de alta potência, fornos elétrico, não pode ligar, pois vai danificar esse dispositivo permanentemente. Então, lembre-se de verificar também a amperagem e a potência do Mini Smart Switch. Quais tipos de aparelhos e qual a amperagem que ele suporta? Veja que nesse aqui está descrito que ele suporta uma corrente de 16 amperes. Então, é bom verificar isso aí, consultar na internet ou conversar com o eletricista, ok? Eu quis passar essa dica para vocês porque muitas pessoas adquirem esse interruptor inteligente e acabam danificando por não saber quais equipamentos ligar nele, correto? Então, é sempre bom verificar esses pontos aí, a amperagem e a potência que ele suporta e evitar ligar equipamentos de altas voltagem aí. Porque motores, igual máquina de lavar, geladeira e motores elétricos, eles consomam muita energia, eles têm um pico muito alto aí de amperagem e esse aparelhinho não vai suportar. Até porque ele não é um equipamento aí fabricado para controlar remotamente máquinas robustas. É mais lâmpada, ventilador, algum elétrico doméstico, respeitando a amperagem e a potência dele, ok? Quis compartilhar com vocês essa dica. Vou deixar aí na descrição o link de compra desse Mini Smart Switch. É um dos melhores que eu compro aqui, correto? E deixa seu like, se inscreva no canal para não perder dicas como essa que eu sempre vou trazer para ajudar vocês. Um forte abraço e até o próximo vídeo.